Fábio, muitos abraços agora aqui na dispersão ao término do desfile. Como é que você entende isso? Você como projetou esse carnaval? Eu acho que a gente conseguiu, eu acredito muito nisso, que nós conseguimos nos reerguer. Eu quando perdi meu carnaval em 2020, a Nenê me ajudou a me levantar, a Nenê me fez o que eu sou hoje. E a gente está aqui por causa disso. E ela está de pé, essa águia está de pé e eu também estou de pé. E é por conta dessa comunidade maravilhosa que me ajuda todos os dias, o presidente que me ajuda todos os dias, todo mundo que me ajuda. A gente conseguiu. Bom, e no alusivo, se nós temos dinheiro, nós temos alegria, mas também teve criatividade. Conta como que foi a ideia de fazer essa comissão de frente? A ideia é exatamente essa, que a escola seja criativa. O regulamento pede que a escola seja mais criativa, mais abusada. E a Nenê, ela perdeu todo o seu jeito de fazer o carnaval como eu vinha fazendo e buscou o novo. E o novo está aí. Tá certo. Bom carnaval para você. Qual que é a sensação para vir para terça-feira? É de vitória, né gente? Eu acredito, a minha comunidade acredita, a gente vai vencer. Sempre. Aguinaldo Amaral, tantos anos de avenida, essa voz ecoando por décadas, tantas escolas. Desde o esquenta até agora, a dispersão. Que filme que passou na tua vida? Para mim, o meu lugar é Boa Noite, Bom Dia, SRZD, a toda a equipe. Pelo carinho, pelo respeito de sempre, pelo nosso trabalho. O filme é... Cada ano é um filme, né cara? Mas esse ano foi um filme além do além, né? Para mim foi... Tive uns problemas aí, nos dois ensaios técnicos. Estava gripadão, cheio de secreção, mas se cuidamos, trabalhando a voz, trabalhando, trabalhando. E atravessamos o mar vermelho, né? Porque o mar vermelho, o mar de fogo, aqui foi o mar de fogo, né? Chegamos, graças a Deus. Agora vamos aguardar aí na terça-feira ver o resultado. Mas foi maravilhoso. Transpôs assim todas as expectativas da gente, porque na quadra mesmo a Nenê trabalhando muito, todos os meses, inovando, muda a letra e volta e tal. Isso é um desgaste natural do samba. Como eu falei ao meu amigo aí do SRZD, né? Estava na hora de se aposentar e tal. Mas é o seguinte, aí chega aqui, cara. Aí você vê tudo isso, esse carinho enorme, né? Essa comunidade que me abraçou aí durante 10 anos. Esse é o décimo ano, graças a Deus. E como eu falei, treino é treino, jogo é jogo, né? Deixa o Bahia trabalhar, né? A gente tá com 64, mas estamos aí. O Jamelão foi com 90 e pouco. De repente, enquanto o Pai do Céu quiser e nos permitir, aquele que me deu o dom, me emprestou, vamos estar aí à frente dessa escola maravilhosa, que é só emoção. E segurei muita emoção no começo, agora também já tá começando a desmontar, porque a gente tá o tempo todo firmado, pensamento positivo, trazendo essa escola. Então não dá tempo de ficar com muito... Agora que passou, a gente viu que veio tudo redondinho, pá. Então te relaxa, te zaba. E só tenho a agradecer pro Pai do Céu mais uma vez, a todos vocês pela cobertura de sempre aí, pelo carinho e respeito. E terça-feira vamos nos ver, se Deus quiser, com certeza, porque Deus é de promessa. E Ele não falha. Então, assim como eu falei no começo, são 7 anos de acesso, né, cara? São 10 anos de escola, 7 anos de acesso. Várias oportunidades pra ir pra outras escolas não foi, porque tenho um carinho enorme pelo meu presidente Manteiga, por toda essa comunidade que me abraçou, como a música própria já disse. E é um carinho enorme, né? Já passei várias gameações, mas pra sentir isso que eu tô sentindo, é 10 anos de luta, né, de batalha, de rusgas, de tretas e tal, mas a gente tá sempre firme aí. E graças a Deus, Deus vai nos blindar com a vitória. Assim eu espero, e vamos entrar entre as 5 campeãs, se Deus quiser. Tenho fé nisso, porque 7 anos, a muralha já foi derrubada de Jericó, e agora vamos derrubar a muralha do grupo de acesso, né? Vamos passar por outro lado, na terra prometida, que será o especial. Que assim seja, muito obrigado a todos, obrigado pela entrevista de sempre. Carinho enorme pra todos vocês do SESDT, papai do Senhor nos abençoe. E rumo à vitória! E na dúvida já sabe, podem gostar que vai ser choque neles, olha aí, ó. Se falha na hora, manca, mas agora pode falhar. Deus abençoe, tamo junto, irmão. Valeu! Só pra tirar uma dúvida, então. A comunidade abraçou e fez mudar de ideia, então? É, porque a gente só um ser humano, a gente muda de ideia todo instante, né? Mas, de repente, eu posso, pode ser que eu me aposento, pela idade, né? Meia cinco, né? Pode ser, pode ser que eu tenho mais um ano, então. Mas vamos ver, vamos ver que tudo vai acontecer, mas se Deus quiser, vambora, vamos trabalhar, vamos trabalhar. O meu negócio é cantar, eu amo cantar, e pra cantar pra essa comunidade, pra cantar pro povo, mundo do samba, altura do campeonato, né? Que a gente com meia quatro, mas como dizem, o Jamelão morreu com noventa e pouca, ele tá com meia quatro, tô menino, então eu não vou se aposentar não, vou correr atrás aí. Tem muita linha pra queimar ainda, se Deus quiser. Tamo junto! Apaga tudo aquilo lá, agora ganha pra frente, vambora! Choque neles! Valeu? Tamo junto! É isso aí, até terça-feira!